Aconteceu de eu fechar uma palestra com um cliente nosso que eu acho que era do sul do Brasil e esse cliente ele queria muito que o palestrante, um palestrante muito famoso que com certeza absoluta você conhece, ele queria que esse palestrante ele chegasse ao local do evento um dia antes e ele queria que ele chegasse um dia antes para ter certeza que ele ia estar lá a palestra começava às 8 horas e o cliente não podia passar pela possibilidade do palestrante atrasar a palestra então ele queria que ele estivesse lá e inclusive ele assistisse a primeira apresentação do dia antes da palestra dele a apresentação do diretor desse nosso cliente mas esse palestrante ele não queria chegar antes ele deu toda a certeza dele que ele ia conseguir chegar no dia, deu toda a certeza dele que não ia atrasar ele falou que ia chegar meia hora, 40 minutos antes, mas não chegou antes e isso causou uma frustração tremenda no cliente por quê? Por causa de toda a expectativa de ter aquele cara lá antes e por causa de todo o medo de acontecer o pior e adivinha o que aconteceu? Lady Murphy, o palestrante, se atrasou o palestrante famoso, se atrasou e aquilo foi um tremendo mal estar, causou um tremendo desconforto porque quando eu fui buscar o feedback com esse meu cliente para saber o que ele achou, se ele gostou da palestra ele até gostou da palestra a palestra foi interessante, era o que eles estavam procurando mas a situação deixou uma mancha na participação daquele palestrante